E se quiser um tal gigante baladeiro, então romântico que só pensa em pegar, sem se apegar E se quiser um tal gigante baladeiro, então romântico que só pensa em fazer amor, até o amanhecer Essa nota aí, cola com a gente que é sucesso menino, a ração de mim é E poucos me conhecem, mas não sabem, nem de onde eu vim, melhor nem saber Pra quem já me conhece, escareço, meu sistema é assim, vou logo dizer Calça pensada, dinheiro no bolso, não raso, nada me chamam de louco, eu quero é curtir, divertir, eu quero é viver E se quiser um tal gigante baladeiro, então romântico que só pensa em pegar, sem se apegar Pode vir, pode vir E se quiser um tal gigante baladeiro, então romântico que só pensa em fazer amor, até o amanhecer E poucos me conhecem, mas não sabem, nem de onde eu vim, melhor nem saber Pra quem já me conhece, escareço, meu sistema é assim, vou logo dizer Calça pensada, dinheiro no bolso, não raso, nada me chamam de louco, eu quero é curtir, divertir, eu quero é viver E se quiser um tal gigante baladeiro, então romântico que só pensa em pegar, sem se apegar Pode vir, pode vir E se quiser um tal gigante baladeiro, então romântico que só pensa em pegar, sem se apegar Pode vir, pode vir E se quiser um tal gigante baladeiro, então romântico que só pensa em fazer amor, até o amanhecer Então romântico que só pensa em pegar, sem se apegar Costão de Minas O casamento quando entra na rotina Fica difícil para o clima esquentar Minha mulher tá parecendo a geladeira De segunda a sexta-feira ela só pensa em deitar Vida de semana é o dia que eu fico em casa Eu caio na cachaçada dia e noite sem parar Toma viagem, catuaba meu irmão Nesse conselho do velho eu encontrei a solução Toma viagem, catuaba meu irmão Nesse conselho do velho eu encontrei a solução Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mar Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mar O casamento quando entra na rotina Fica difícil para o clima esquentar Minha mulher tá parecendo a geladeira De segunda a sexta-feira ela só pensa em deitar Fica semana, eu disse que eu fico em casa Eu caio na cachaçada dia e noite sem parar Toma viagem, catuaba, meu irmão Nesse conselho do velho eu encontrei a solução Toma viagem, catuaba, meu irmão Nesse conselho do velho eu encontrei a solução Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mar Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mar Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mar Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mar Arrastão de mina Quer dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Vai estrelhando por aí e não gosta mais de mim Mas usa minha brusa de pijana O meu perfume quando vai dormir Tá fingindo que tá tudo bem Mas no fundo quer voltar eu sei O dentro tem um fim de saudades A boca pra fora nem lembra do ex É dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Quer dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai estrelhando por aí e não gosta mais de mim Mas usa minha brusa de pijana O meu perfume quando vai dormir Tá fingindo que tá tudo bem Mas no fundo quer voltar eu sei O dentro tem um fim de saudades A boca pra fora nem lembra do ex É dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu É dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Arrastão de Minas Final de semana Começando O meu zap tá bombando A vida os fases hoje tem É dia de maldade com o buís Com a galera da área VIP Todo mundo se dá bem E a galera desce Vem de vagalinho Virando corpinho Virando corpinho E vai metendo dança Fazendo passinho Virando corpinho Virando corpinho E a galera desce Mexendo gostosinho Virando corpinho Virando corpinho A gente bebe brinda Dança largadinho Vai metendo dança Vai metendo dança Quem sabe dança Quem não sabe só balança Vai metendo dança Vai metendo dança Quem sabe dança Quem não sabe só balança Quem sabe dança Quem não sabe só balança Vai metendo dança, vai metendo dança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Final de semana começando O meu zap tá bombando A vida ou faça hoje tem É dia de maldade com buí Com a galera da área VIP Todo mundo se dá bem E a galera desce bem devagarinho Virando corpinho, virando corpinho E vai metendo dança, fazendo passinho Virando corpinho, virando corpinho E a galera desce, mexendo gostosinho Virando corpinho, virando corpinho A gente bebe brinda, dança largadinho Vai metendo dança, vai metendo dança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Vai metendo dança, vai metendo dança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Vai metendo dança, vai metendo dança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Vai metendo dança, vai metendo dança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Arrastão de Minas Maior que minha paixão Que eu quero ter Sei que é o meu eterno amor Primeira vez que você Me olhou Já sonhava com você Me beija logo Te peço e imploro Vai voltar pra mim Maior que minha falha Paixão que eu quero ter És o meu eterno amor Sei que errei Eu sei que vai me perdoar Por você Me jogaria no mar Amor é tudo que eu quero ter És o meu eterno amor Arrastão de Minas Arrastão de Minas Falando de amor Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca O barulho da chuva Pra gente dormir O chocolate amago que você amava Eu fiz questão de ter em casa Mesmo sem te abraçar Só sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você está tão bem Cuidando do amor que a gente fez E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que nosso sentimento foi além Em anjos agora dizendo amém Oh, oh, oh Shh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh... Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca O barulho da chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amava Eu fiz questão de ter em casa Mesmo sem te abraçar, sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você está tão bem Cuidando do amor que a gente fez E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que nosso sentimento foi além Tem anjos agora dizendo amém Oh, 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 oh Oh, oh, oh Arrastão de Minas Aceita nos peitos que é só forró do povo, viu? Aqui nós não brinca esse viço não, moça! Eu não sou de ninguém, tô solto na balada Tá cheio de mulher, correndo atrás de mim Eu me libertei, namorar pra quê? Se solteiro assim, é melhor pra se viver Sem mulher no meu momento Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Brudar tá igual chiclete Espantar nas piriguetes Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amar Tem que ter capacidade Forró Arrastão de Minas Douglas Rocha William Gomes Juliano Marques Sente a pressão que o forró continua Eu não sou de ninguém, tô solto na balada Tá cheio de mulher, correndo atrás de mim Eu me libertei Eu me libertei, namorar pra quê? Se solteiro assim, é melhor pra se viver Sem mulher no meu momento Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Brudar tá igual chiclete Espantar nas piriguetes Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amar Tem que ter capacidade Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amar Tem que ter capacidade Tchau, tchau, tchau Arrastão de Minas Arrastão de Minas Botando pra balançar, hein? Volume 3 Você acredita? Essa mina que é pressão Você acredita? Ela quebra no paredão Você acredita? Essa mina que é pressão Você acredita? Ela quebra no paredão Choefe, Ciroc, Luiz de Xandó Ela só perde no combo do bom Na balada, ela bala geral Só beija na boca e neguim passa mal Choefe, Ciroc, Luiz de Xandó Ela só perde no combo do bom Na balada, ela bala geral Só beija na boca e neguim passa mal Ela enlouquece e desce até o chão Chão, 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 chão Os manos liagem, pira o cabeção Chão, chão Ela enlouquece e desce até o chão Chão, 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 chão Os manos liagem, pira o cabeção Se acredita, essa mina quer missão Se acredita, ela quer dar no plenidão Se acredita, essa mina quer missão Se acredita, ela quer dar no plenidão Chueque, tiroque, uísque e xandom Ela só pede no combo do burro A balada é a bala geral Só beija na boca e ninguém passa mal Chueque, tiroque e uísque e xandom Ela só pede no combo do burro A balada é a bala geral Só beija na boca e ninguém passa mal Ela enlouquece, dá-se até o chão Chão, 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 chão Os monos viagem, peru, cabeção Pão, pão Ela enlouquece, dá-se até o chão Chão, 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 chão Os monos viagem, peru, cabeção Pão, pão Ela enlouquece, dá-se até o chão Chão, 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 chão Vamos viagem, peruca, cabeção Peru, peru Arrastão de mina Mais uma do Arrastão de Minas E põe pra tocar nós aí Ela rebola, rebola na minha frente No swingado o sistema é diferente Ela rebola, rebola, rebola na minha frente No swingado o sistema é diferente Eu tô namorando uma menina, ela é gatinha Quando ela bebe, ela bebe, ela bebe e pede a linha Eu tô namorando uma menina, ela é gatinha Quando ela bebe, bebe e pede a linha Mas tô namorando, não quero saber Se ela é piriguete, faz tudo pra valer Mas tô namorando, não quero saber Se ela é piriguete, faz tudo pra valer Ela rebola, rebola, rebola na minha frente No swingado o sistema é diferente Ela rebola, rebola, rebola na minha frente No swingado o sistema é diferente Ela rebola, rebola, rebola na minha frente No swingado o sistema é diferente Ela rebola, rebola, rebola na minha frente No swingado a arrastão é diferente, meu parceiro Juliano Max, Lucas Rocha, William Gomes Tamo junto, companheiro Desce mais uma bebida pra nós E hoje nós tomamos fim de bebê, viu? Bebê com essa sininho Mas eu tô namorando, viu? Arrastão de Minas Olha, comprei uma beca nova, dei um peito visual Cabelo é só o olho, minha sovinha paga pau Mas é fim de semana e eu saio pra dar rolé É que o moleque é doido, você sabe como é E você de bobeira dando mole, meu irmão Eu com a mulher anda curtindo, com razão Comprei uma beca nova, dei um peito visual Cabelo é só o olho, minha sovinha paga pau Mas é fim de semana e eu saio pra dar rolé É que o moleque é doido, você sabe como é E você de bobeira dando mole, meu irmão Eu com a mulher anda curtindo, com razão Fazer uma vida boa, sem nenhuma complicação Cada um com seu problema e meu negócio é condição E vai ser pau Piseiro, cachaça e mulher Borró a noite inteira E vai ser pau Piseiro, cachaça e mulher Borró a noite inteira E vai ser pau Vai ser pegação geral Arrastão de Minas Levantando seu astral E vai ser farra Piseiro, cachaça e mulher Borró a noite inteira E vai ser farra Vai ser pegação geral Arrastão de minas Levantando seu astral Olha, comprei uma beca nova Dei um canto visual Cabelo é só o ouro E as novinhas paga pau Mas é fim de semana E eu saio pra dar rolé É que o moleque é doido Você sabe como é E você de bobeira Dando mole, meu irmão Eu com a mulher anda Curtindo com razão Comprei uma beca nova Dei um canto visual Cabelo é só o ouro E as gatinhas paga pau Mas é fim de semana Eu saio pra dar rolé Aqui o moleque é doido Você sabe como é E você de bobeira Dando mole, meu irmão Eu com a mulher anda Curtindo com razão Fazer uma vida boa Sem nenhuma complicação Cada um com seu problema O meu negócio é condição E vai ser farra Piseiro, cachaça e mulher Borró a noite inteira E vai ser farra Piseiro, cachaça e mulher Borró a noite inteira E vai ser farra Vai ser pegação geral Arrastão de minas Levantando seu astral E vai ser farra Piseiro, cachaça e mulher Borró a noite inteira E vai ser farra Vai ser pegação geral Arrastão de minas Levantando seu astral Música Música Arrastão de minas Arrastão de minas Nós faz piseiro Faz bagunça e faz joeira E a galera chama nós de doideira Nós faz piseiro Faz bagunça e faz joeira E a galera chama nós de doideira Mas é doideira no sentido figura Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera do show Os caras que animam o baile Os caras que seguram o som Mas é doideira no sentido figura Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera do show Os caras que animam o baile Os caras que seguram o som Doideira no sentido bom Doideira no sentido grande Colar conosco a diversão A noite inteira Doideira viração O barulho é esse Todo mundo sai do chão Doideira, doideira Colar conosco a diversão A noite inteira Doideira viração O barulho é esse Todo mundo sai do chão Música Nós faz piseiro, faz bagunça e faz joeira E a galera chama nós de doideira Nós faz piseiro, faz bagunça e faz joeira E a galera chama nós de doideira Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera do show Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Mas é doideira no sentido figurado Doideira no sentido bom Os caras que levantam a galera no show Os caras que animam o baile, os caras que seguram o som Doideira, doideira Cola conosco a diversão a noite inteira Doideira, doideira, viração O barulho é esse, todo mundo sai do chão Doideira, doideira Cola conosco a diversão a noite inteira Doideira, viração O barulho é esse, todo mundo sai do chão Arrastão de Minas Eita, vamos motorizar agora, hein? É nós de Vân, hein? Arrastão de Minas Comprei uma vã, tá sobrando mulher Tá fácil, melhorou, tô pegando só filé Minha vã é equipada com TV e LCD As minas enlouquecem quando põe meu DVD O som automotivo tá tocando forrozão A gata perde a linha, o negócio ficou bom Vambora, vambora É dentro da vã que a mina chora É agora, relaxa, hein? Comprei um redlay pra gente se divertir Vambora, é agora É dentro da vã que a mina chora É agora, relaxa, hein? Comprei um redlay pra gente se divertir Comprei uma vã, tá sobrando mulher Tá fácil, melhorou, tô pegando só filé Minha vã é equipada com TV e LCD As minas enlouquecem quando põe meu DVD O som automotivo tá tocando forrozão A gata perde a linha, o negócio ficou bom Vambora, vambora É dentro da vã que a mina chora É agora, relaxa, hein? Comprei um redlay pra gente se divertir Vambora, é agora É dentro da vã que a mina chora É agora, relaxa, hein? Comprei um redlay pra gente se divertir Arrastão de Minas Vem dançar porró, vem me curtir a madrugada Segura aí meu chapa que se solta na parada Swing é diferente, nós só quero azaração Muita bulé bonita, só na pegação Desce mais um combo de uís pra nós agora Fique à vontade, terminar hoje não tem hora Vou encher a cara, hoje não tem compromisso É muita pegação Com cerveja e birita Vem dançar porró, dançar porró com nós É muita mulher, até nesse barravador Vem dançar porró, dançar a bagaceira É muita pegação, uís que piga e cerveja Vem dançar porró, dançar porró com nós É muita mulher, até nesse barravador Vem dançar porró, dançar a bagaceira É muita pegação, uís que piga e cerveja William Gomes, Douglas Rocha, Juliano Marques, Arrastão de Minas E essa é nossa, viu? E o swing continua Simparacir! Vem! Vem dançar porró, vem me curtir a madrugada Segura aí meu chapa que se solta na parada Swing é diferente, nós só quer azaração Muita mulher bonita, só na pegação Desce mais um combo de uís pra nós agora Fique à vontade, terminar hoje não tem hora Vou encher a cara, hoje não tem compromisso É muita pegação Com cerveja e birita Vem dançar porró, dançar porró com nós É muita mulher, até nesse barravador Vem dançar porró, dançar a bagaceira É muita pegação, uís que piga e cerveja Vem dançar porró, dançar porró com nós É muita mulher, até nesse barravador Vem dançar porró, dançar a bagaceira É muita pegação, uís que piga e cerveja Arrastão de Minas Arrastão de Minas O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Apoionado mesmo não dá pra se passar Teu jeito e teu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor E de fazer amor 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 Se você quiser Posso te levar pra rua Fazer você delirar com meu amor 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 Se você quiser Posso te levar pra rua Fazer você delirar com meu amor O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te vejo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Apoionado mesmo não dá pra se passar Teu jeito e teu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor E de fazer amor 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 Se você quiser Posso te levar pra rua Fazer você delirar com meu amor 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 Se você quiser Posso te levar pra rua Fazer você delirar com meu amor 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 Se você quiser Posso te levar pra rua Fazer você delirar com meu amor 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 Se você não me quer mais Explique como tudo acabou Não dá pra viver mais A gente já não fala mais de amor Explique como isso tudo terminou Então me deixe em paz Você quem quis assim Tirou o amor de mim Feriu meu coração Então me deixe em paz Você quem quis assim Tirou o amor de mim Feriu meu coração Amor não faz assim não Se você não me quer mais Explique como tudo acabou Não dá pra viver mais A gente já não fala mais de amor Fizem como isso tudo terminou Então me deixe em paz Você quem quis assim Tirou o amor de mim 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 Então me deixe em paz Amor não faz assim não Você quem quis assim Tirou o amor de mim Periu meu coração Amor não faz assim não Amor não faz assim não Arrastão de Minas Eu vou cantar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, não aceita evolução Ela não tem controle, só vem fora do ar Uma vez que eu chego em casa, tá jogada no sofá Eu vou cantar essa mulher por uma televisão Negócio é negócio, não aceita evolução Ela não tem controle, só vem fora do ar Uma vez que eu chego em casa, tá jogada no sofá Essa mulher Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada Eu gosto muito de mulher, que gosta de balada Que chega no forró, capricha na pegada Que faz amor gostoso quando eu vou de madrugada Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada Eu gosto muito de mulher, que gosta de balada Que chega no forró, capricha na pegada Que faz amor gostoso quando eu vou de madrugada Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio sem negócio, na frente de evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar Toda vez que eu chego em casa, tá jogada no sofá Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio sem negócio, na frente de evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar Toda vez que eu chego em casa, tá jogada no sofá Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio sem negócio, na frente de evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar Toda vez que eu chego em casa, tá jogada no sofá Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio sem negócio, na frente de evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar Toda vez que eu chego em casa, tá jogada no sofá Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada Eu gosto de mulher que gosta de balada Que chega no forró, capricha na pegada Que faz amor gostoso quando eu vou de madrugada Essa mulher não tem controle, ela não tá com nada Eu gosto de mulher que gosta de balada Que chega no forró, capricha na pegada Que faz amor gostoso quando eu vou de madrugada Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio sem negócio, na frente de evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar Toda vez que eu chego em casa, tá jogada no sofá Eu vou trocar essa mulher por uma televisão Negócio sem negócio, na frente de evolução Ela não tem controle, só vive fora do ar Toda vez que eu chego em casa, tá jogada no sofá Ela não tem controle, 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 ela